Ai, 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 esse Medley de Garatá tá dando o que falar, né? E não acaba por aí. Vou entrar em detalhes aqui, explicar tudinho pra vocês, Tropinha, mas antes você que tá assistindo, já vai deixando aquele like e se inscrevendo no canal, certo? Cara, o MC do momento é o Negão original, sem sombra de dúvidas, é o dos MC que mais tá movimentando aí, com várias músicas em alta e tal, o moleque realmente, de fato, tá fazendo sucesso, tá ligado? E dessa vez não foi diferente na música Medley de Garatá. Bom, geral deve tá ligado, Medley de Garatá é uma música que se trata, né, rapaziadinha? Sobre a Ana Clara, as meninas lá, tá ligado? Que já são meio que conhecidas, né, rapaziadinha? Influenciadoras, essas paradas. E ele tava falando delas na música. Porém, as meninas algumas, né, ameaçaram de processo. E o próprio Negão original foi proibido, né, de cantar ela, pelo menos no show ali. A música toca e ele fica assim, ó, sem cantar. E eu vou mostrar tudo pra vocês, mas antes eu vou dar o certo contexto. Ah, e tipo assim, Tropinha, ela chegou a falar o que achava da música, inclusive falou o seguinte aqui, ó. Conversei com ele e queria que meu áudio fosse removido da música. Primeiro porque não teve minha permissão, que eu não daria. E segundo, que não tem absolutamente nada a ver colocar um pronunciamento meu sobre certo assunto e tirar do contexto desta forma. Ele se retratou e disse que o áudio foi colocado apenas pra gerar entretenimento, e não pra me difamar. Mas é o que acaba acontecendo pelo cunho da música. Lembramos que vivemos em uma realidade machista, onde o homem pode pintar e bordar que vai sair por cima. Já uma mulher livre, solteira, independente, é diminuída por viver, sair pra balada e fazer o que tem vontade. Mesmo sendo 1% do que esses caras fazem. Como figura pública, acontece A na minha vida e sai falando B e C, o alfabeto inteiro. E é impossível ficar rebatendo tudo. Sigo com o meu posicionamento de ser uma menina de família, pois é o que eu sou. Sempre tive estrutura familiar e fui muito bem criada. Sou educada e banco que eu faço. A verdade é que sempre vai ter alguém pra julgar, independente do que você estiver fazendo. Esse foi o relato aí da Ana Clara, né? E daí depois ela falou assim, Pensei que tinha resolvido na conversa, agora vai ter que ser judicialmente, né? Que falou que ia processar. O negão original falou assim, Fui mó humilde na live, tá falando de justiça, vou subir a música de novo, quadrilha. Qualquer featier nós prova tudo, né? E daí tem até o trecho da live aqui do negão original falando, explicando. Vou botar aqui pra você pegar a visão, tropa. Ó, vamos lá, quadrilha. A ideia é o seguinte. Ó, você bem curto e objetivo, certo, mano? Curto, objetivo, hein? Um pingue a letra pra um bom entendedor, certo, mano? Então, nós já vai no que é? Esclarecendo algumas caminhadas aí que aconteceu hoje à tarde, certo, mano? Referente à música que eu postei. Primeiro ponto, parça. A Ana e a Tainá são duas pessoas que não conheci na noite, porque as mina como puta, tá ligado? O papo reto mesmo, tô sendo bem transparente aqui, tá ligado? Tô mandando papão mesmo, até porque a vida dos outros nem me interessa de fato, tá ligado, mano? Só que nós não podemos ser injustos ao ponto de dizer que, porra, só o negão vai respingar umas caminhadas, tá ligado? Até porque, vamos lá, não conheci os pessoal como puta, certo, mano? Mas, quando eu conheci os pessoal, inclusive, os pessoal mesmo já brisava na música, tá ligado? Nas músicas, porque como todos sabem de costume, eu mesmo já faço música, assim, de prazo, tá ligado, mano? Falando o nome das pessoas, o nome das minas, tá ligado? E isso não quer dizer que seja alguém específico, tá ligado, mano? Às vezes, só de forma estratégica ali, até mesmo todo mundo conhece alguém com aquele nome, tá ligado? Então, vai postar... Eu não quero trabalhar com prints aqui, inclusive, eu ia postar vídeo, tá ligado? Ia postar até mesmo print, de até mesmo as minas falando, ô, negão, faz uma música aí com o meu nome, pá. Negão, faz isso. Nós ouve a música, pum, coloca a nossa música, nosso nome nita a música, a Ana mesmo. Teve uma maltotrombeia lá numa situação, tá ligado? Que ela chegou em mim, porque a oportunidade que a Ana teve de falar pra mim foi o seguinte. E, negão, coloca meu nome na... Quando você for falar do meu nome na Medli de Garatá, não fala que na garupa do Beldrake tá... Quem é que eu falo que tá na garupa do Beldrake, mano? Porque eu falo lá na Medli de Garatá 2, tá ligado? Ah, não vou lembrar agora não, parça, é papo reto. Resumindo, quando eu trombei a Ana uma vez, ela falou pra mim, quando você for colocar lá que tal mina tá na garupa do Beldrake lá, não é pra colocar o nome da mina, não, é pra colocar o meu. Então já é pra começar, tá ligado? Já de batistralo, parça, quando eu trombei numa situação, já me mandou esse lanção, tá ligado? Com a permissão do pessoal, certo, parça? Já faz um bagulho comigo, e quando for colocar lá do Beldrake lá, não é pra colocar outra mina, não. Coloca meu nome. E pra quem não tá ligado, o Negão Original foi num advogado top, num advogado do Dexter, tá ligado? O Itavo Anjo, pá, que ajudou nas caminhadas lá. E muito da hora, tá ligado? E daí o advogado tá orientando ele, e ele não tá cantando mais a música no show. Vou colocar um trechinho pra você pegar a visão da transparência aí dele cantando no show e toda parada, já é? E já vai deixando o like e se inscrever no canal pra ajudar nós na distribuição. Só pra deixar claro pra vocês, rapazes, já não é que ele não possa cantar. O homem já leva uma ali, tem a questão ali da orientação também do advogado, que às vezes o advogado orienta não cantar também, né? Porque às vezes tá tocando a música, ele tava ali na festa ali e o DJ tocou a música, entendeu? Nada a ver com... entendeu? Nada a ver com ele. Mas fazer o quê, né, rapaziada? Não precisa nem cantar essa aí, todo mundo decorou já. Acho que o mundo todo já ouviu essa música. É uma brincadeira essa parte, mas é isso, rapaziadinha. Gostou do vídeo, trapinha? Já deixa o like e se inscreve, valeu? Um abraço do Charlinho.